Olá, eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e estou aqui hoje com as sócias da Quasar. Cristina Tamaso, tudo bem, Cristina? Olá, Denise, tudo bom? Tudo jóia. Joana Matos, tudo bem, Joana? Tudo bom, Denise, e você? Tudo beleza. E a Sofia Kakuri, tudo bem, Sofia? Tudo bem, não sei, Denise. Tudo jóia. A Quasar é uma gestora com foco em crédito e está fazendo a primeira emissão do Fundo Quasar Crédito Imobiliário, FII, em conjunto com a Genial Investimentos, como coordenador líder e tendo o Banco Genial, que é a atual denominação do Plural SA Banco Múltiplo, a Isinvest e a Orama como coordenadores contratados. Vou começar por você, Cristina. Qual é o montante, o total e o montante mínimo da primeira emissão do Caminhonze? Denise, estamos falando aqui de uma oferta de até 150 milhões de reais, com a possibilidade de um lote adicional de 20% e um montante mínimo de 30 milhões de reais. Sofia, qual é o valor da cota nessa emissão e a aplicação mínima para a oferta? O valor da cota é de 100 reais, Denise, e a aplicação mínima é de 10 cotas, totalizando 1.000 reais. Joana, você poderia falar para a gente, por favor, sobre o histórico da equipe que compõe a Quasar? Claro, Denise. A Quasar foi fundada em 2016. Ela é uma gestora de recursos focada em crédito. Hoje a gente conta com 40 pessoas trabalhando e a gente tem 3 bi hoje sobre gestão, divididos em 12 estratégias. Isso com os nossos dados referentes a dezembro de 2020. A gestora possui um time especializado e multidisciplinar com executivos com mais de 30 anos de experiência no mercado de crédito privado. Cristina, qual vai ser o foco do Caminhonze? O nosso foco aqui vai ser um fundo de renda híbrido com operações High Yield e High Grade, com distribuição mensal de dividendos que busca uma relação a risco e retorno ajustada através de uma gestão ativa do crédito. E aí o fundo atualmente possui em torno de 400 milhões em ativos em análise para uma potencial aquisição pelo fundo, sendo que desse montante, 113 milhões já possuem mandatos. Sofia, o Caminhonze vai ter algum foco setorial? Não, Denise, o fundo vai ser bem diversificado. Estamos analisando projetos em diversos setores, como urbano, comercial, residencial de alta e média renda, logística e infraestrutura, energia, agronegócio, entre outros. E Joana, como as operações são escolhidas e acompanhadas? Bom, a gente conta com originação própria e de parceiros também, a participação do processo de análise, estruturação de crédito e todas as nossas aprovações são feitas de forma colegiada com o nosso comitê de investimento. E após a liberação dos recursos, seguimos com um monitoramento constante das operações. Cristina, segundo o estudo de viabilidade, qual que é a rentabilidade esperada do Caminhonze? Denise, segundo o nosso estudo, a gente estima aí um pagamento médio de dividendo ao longo dos anos, do estudo, de 9,7% ao ano. Sofia, o Caminhonze é isento de imposto de renda, como qualquer outro fundo imobiliário, né? Observadas as condições e as hipóteses descritas no prospecto e regulamento, sim, Denise. Joana, qual é a data para o encerramento do período de reserva e a data para a liquidação financeira? O período de reserva vai até dia 30 de março e a liquidação do fundo vai ser 7 de abril. Tá, Joana. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. Obrigada, Cristina. Obrigada, Denise. Foi um prazer. Prazer foi todo meu. Sofia, brigadão. Muito obrigada, Denise. Joana, obrigada e até uma próxima. Obrigada. Tchau, tchau. A você de casa, muito obrigada e leia o prospecto e o regulamento do fundo antes de aceitar a oferta, em especial a sessão Fatores de Risco. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.